Libra! Tudo bem com você, Libra? Essa é sua energia diária para esta quinta-feira. Vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Muitas energias, não dá. Ok. Mesmo assim, não adianta quando quer sair, não tem jeito, né? E vem mesmo. Vem com a sua intuição aflorada, energia de magia e sensibilidade. Está aí ligada também à energia feminina e fala aí da sua intuição, das emoções e da sensibilidade, assim como também indica aí ligação com o oculto e a medinuidade. Confesso que você não veio com uma energia muito boa, principalmente na parte dessa manhã. Veio com energia de desgaste, negativismo. Falta aí de energia. Alguém está roubando a sua energia ou... Hã? Alguém... Você está deixando alguém roubar a sua energia ou está aí, né? Sem querer ou querendo roubando a sua energia. Presta atenção por esse lado, Libra! Você pode estar... Você pode estar lidando com uma pessoa bem... com falta de caráter, uma pessoa bem traíra aí nesta quinta-feira. Procura estar aí identificando. Eu acredito que você já sabe quem são essas pessoas, essas energias, não é? Bora lá. Você, Libra, é bem intuitivo, já nasce com isso. Bora usar a sua intuição aí ao seu favor para estar aí identificando quem são essas pessoas, essas energias ruins que estão aí na sua vida. Também serve aí de aleta para alguma área, né? Da sua vida aí que não está muito bem e precisa de atenção. Então, bora prestar mais atenção nessa parte também. Não aceite aí migalhas, Libra! Não entregue aí a sua melhor energia a qualquer pessoa ou situação. Não desmereça seus talentos e o seu real valor. Cuide aí da sua energia. Acabei de falar, tá aí. Porque tem pessoas aí em sua volta que estão sugando, sim, a sua energia. E principalmente, sinceramente, são família, pessoas da família, parentes, família ou até mesmo o seu parceiro, sua parceira. Então, bora identificar essa situação, essas energias ruins aí e descartá-las. Serve o que para a sua vida? Para nada, não é? Então, bora lá descartar essa energia ruim. E na parte da noite, se você conseguir se livrar dessa energia ruim, na parte da noite eu já vejo uma mudança aí, né? De energia que vem trazendo para você alegria, felicidade, sucesso. A vida não fica aí muito melhor do que isso. Além disso, quem mais quer, né? Além de alegria, felicidade, sucesso, não é? Bora prestar atenção. Haja rápido. Tira as pessoas daninhas, venenosas aí da sua vida. Porque se você não fizer isso, a espiritualidade está na mesa. Ela vai fazer isso por você. E ela vem, corta, tira e leva, leva mesmo. Então, se você não fizer, a espiritualidade vai fazer por você. Porque faz um bom tempo que a espiritualidade já vem te dando aí certas dicas. E você não vem aí usando sua intuição para poder perceber essas dicas. Então, chegou o momento da transformação. Se você não fizer, a espiritualidade vai fazer por você. E ela vai fazer de uma forma brusca, cortante. E você, se você fizer, você vai fazer de uma forma sutil. Essa pessoa corta hoje, a outra segura mais um pouquinho. A espiritualidade já não pensa, já não age dessa forma. Ela vem e corta tudo. Tudo que estiver ruim na sua vida. Então, se você não agir rápido, a espiritualidade vai agir. Agir aí na sua vida. Para de ficar chorando, lamentando por coisas que estão lá no seu passado. Por que será que está no seu passado? Não faz parte do seu presente, não é? Por que? Já deve começar com esse pensamento. Por que não está aqui hoje, agora? Por que faz parte do seu passado? E por que faz parte do seu passado? Por que? Não serviu, não aconteceu, não foi. Alguma coisa falhou, alguma coisa errou, não deu certo. Então, desencalha. Bola pra frente, a vida segue. Para de ficar se lamentando, chorando e pensando aí na pessoa do passado. Se não, se fosse uma pessoa tão boa assim, faria parte do seu presente. Não do seu passado. Cuidado com roubos aí de energia. Pessoas bem próximas de você que podem estar roubando a sua energia. Está sendo sugado energeticamente. Então, também corta essas pessoas. E principalmente aí na área do amor e do trabalho. Cuidado com pedras. Roubos, pequenos roubos. Roubos de carteira, de chave, de celular. E assim por diante. E aproveite aí o momento. Em vez de esperar que o outro, a outra pessoa, né? Faça pra você. E... Bora lá. Modificar a situação, certo? Libra. Já deu o que tinha que dar. Bora mudar a sua vida. O ano está terminando, vai começar um ano novo. Recomece aí com energias novas, renovadas, não é? Não fique indecis em tomar decisão. Toma. Seja fria e cortante e faça. E as fadas vêm trazendo pra você. Fácil é isso. Pare de se esforçar. Tanto para controlar tudo e todas as pessoas aí, né? Que estiverem em sua volta. Portas se abrirão aí para você. A partir do momento que você consiga se livrar dessa energia negativa. Gratidão. Libra. Fácil. 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 Obrigado.